Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal, é só isso aqui para passar um recadinho, tá? Vamos ter uma série cancelada outra vez, essa série é a Cacaufica e peitinho, tá? Por alguns problemas que a Cacaufica tem aqui, eu vou ficar cancelando com ela, tá? E esses problemas é que eu fui adicionar aqui um mod galera, que adiciona mais minérios ao Minecraft, aí acabei tendo problema no mapa, eu só apaguei ele aqui, aí eu vou acabar tirando essa série com o canal, mas aí não se preocupem, vou pegar esse pisciclo e por um a outro que seja com mods, tá? Eu só não entendo galera, porque cada série com mods que eu tenho que fazer aqui no canal, não tá certo, tá? É isso que eu não consigo entender, tá? Mas bom, vou ficar tirando o a Cacaufica e peitinho com o canal, tá? Aí imediatamente só ficar preparando outra para vocês, calma, que até vocês podem coscar, tá? Aí vai ficar na opinião de vocês, tá? Então esse que era um recadinho, tá? Falei um vídeo rapidinho, aí coloquei ínculo, tá? Começa um aviso, falou!